Saulo se torna Paulo. Saulo era um homem que odiava Jesus e seus seguidores. Saulo ia a todos os lugares procurando cristãos para colocá-los na prisão. Às vezes, ele até os colocava à morte. Saulo pensou que estava fazendo a coisa certa. Um dia, Saulo estava a caminho para prender os crentes. Do céu, veio a luz mais brilhante que Saulo já tinha visto. Uma voz perguntou-lhe, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Era Jesus. Saulo estava com medo. Saulo estava errado todo esse tempo. Jesus disse-lhe para ir à próxima cidade e encontrar um homem chamado Ananias. Saulo estava cego por causa da luz brilhante, então seus homens o levaram até lá. Jesus também disse a Ananias para ir encontrar Saulo. Ele escolheu Saulo para fazer um trabalho importante. Ananias cumprimentou Saulo e o tocou. Imediatamente, Saulo podia ver novamente. Deus mudou a vida de Saulo. Agora ele amava a Deus. Saulo tornou-se Paulo e viveu para Deus.